Olá, daqui o Manão Manero. E vou-te passar hoje a experiência 6, ok? E a experiência 6 tem a ver com o domínio do dinheiro. E é muito importante o dinheiro porque nós estamos preocupados com a quantidade de dinheiro que temos ou que conseguimos armazenar. E realmente isso não tem grande relevância, ok? Eu quero que tu te foques em dois aspectos fundamentais. É como saber gerar dinheiro e da forma com que podes gerir o dinheiro. Eu escrevi aqui um e-mail por baixo com algumas ideias e dicas sobre o que é que eu acho acerca do dinheiro. E é importante que tu respeites o dinheiro e é importante que tu te preocupes, sim, em teres um fluxo constante de dinheiro diariamente, ok? É para isso que servem os negócios online, é para isso que servem os rendimentos passivos, ajudam-nos a colocar numa posição financeira melhor do que aquilo que estávamos, ok? E então não tem a ver propriamente com a quantidade de dinheiro que tu tens, ok? Mas sim com a quantidade de dinheiro que tu consegues gerar quando quiseres. Esta é a verdadeira magia. Gerar dinheiro e gerir dinheiro. E eu vejo muitas das vezes pessoas preocupadas com as contas bancárias, recheadas e com os juros que o banco paga. E está tudo certo, ok? Cada um tem as preocupações que tem e cada um faz da vida aquilo que muito bem entender. Mas eu prefiro saber quanto dinheiro é que eu consigo gerar num determinado dia, quanto quiser, ok? A internet permite-me isso mesmo. Este projeto da Empower Network permite-nos isso mesmo, ok? Decidirmos quanto dinheiro queremos ter no final de um dia, no final de dois dias, ao final de uma semana ou de um mês, ok? Nós somos pagos semanalmente, recebemos as nossas comissões. Então isso é muito fácil para nós conseguirmos gerar o dinheiro à semana, ok? Então, a ideia que eu te quero passar é mesmo esta. O que eu vejo é pessoas a serem consumidas cada vez mais pela falta de dinheiro e a serem dominadas pela falta de dinheiro. Há uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, é que se tu não aprenderes a pôr o dinheiro a trabalhar para ti, vais trabalhar sempre para o dinheiro e pelo dinheiro. E é isto que eu não quero, porque a vida realmente é uma passagem que nós estamos por cá, uns com mais tempo, outros com menos tempo, vai chegar um dia em que vamos chegar ao fim da nossa existência e realmente o que vai ficar, ou o que vamos levar desta vida, é a vida que nós levamos. Então, este pequeno detalhe, este pequeno promenor, pequeno grande promenor, pode ser fulcral para tu salvares a tua vida e tu começares a desfrutar realmente daquilo que viestes cá a fazer. Aquilo que eu te incentivo diariamente a fazer-se é mesmo isto. É aplicares o conhecimento, como eu te disse de início. Eu vou-te dar dicas, mas ao mesmo tempo vou-te incentivar a agir. Ok? E nós temos este projeto, clicas no link que está depois do vídeo, junta-te a nós, porque realmente não existe neste momento, e eu posso dizer, e estou aqui a dar a cara, como faço diariamente contigo, para dizer que não tens o melhor projeto neste momento na internet, para que te possas juntar, que consigas ganhar dinheiro, mas mais importante, que te consigas desenvolver como pessoa. Porque se tu te conseguires desenvolver como pessoa e perceberes como é que funciona a internet e a mecânica de como gerar dinheiro, fazes fortuna em qualquer negócio. Em qualquer negócio. E no outro dia fiz um vídeo em que falava um pouco da receita do bolo de chocolate. Se nós soubermos como fazer um bolo de chocolate de 200 gramas ou de meio quilo, podemos fazer um bolo de chocolate com 1 quilo, com 2 quilos, com 5 quilos, com 10 quilos, só temos que aumentar a quantidade de ingredientes que vamos pôr naquele bolo. E o bolo vai sair maior, com certeza. A internet funciona exatamente a mesma coisa. Se nós soubermos como é que funciona a internet e de que forma podemos gerar dinheiro a partir da internet, só temos que aplicar quantas vezes nós quisermos este conhecimento, em que área for, e vamos gerar certamente fortunas. Não te deixes de arrastar para os negócios milagrosos. Não existem negócios milagrosos. Eu também já fiz parte desses negócios milagrosos em tempos e perdi muito mais do que aquilo que ganhei, mas digo-te do fundo do coração, mas ganhei uma coisa muito importante que foi a experiência e um pouco de saber para poder-me defender destas oportunidades e identificar quais é que são válidas. Eu estou-te aqui a dizer que a Empower Network é um negócio, neste momento, que tens válido para que consigas desenvolver como pessoa, ganhares competências para funcionares em qualquer atividade da internet. Não importa aquilo que tu queres vender, aquilo que tu queres te afiliar, não importa. Importa o conhecimento que tu tens e de que forma metes esse conhecimento em prática. Então, a dica de hoje é mesmo esta, dominar o dinheiro. É o mesmo voto para ti que tenhas este saber e que consigas gerar a quantidade de dinheiro que quiseres, no fluxo que quiseres e nos timings que quiseres. E gerires esse dinheiro, porque realmente o dinheiro é um bem precioso, sem dúvida nenhuma, mas serve como um meio de nós chegarmos às coisas. Não é como fim, nem é como um objetivo, é um meio. E temos que deixar o fundo, deixar-o fluir. Não podemos parar, o dinheiro tem que estar a circular, tem que estar em movimento. Um grande abraço para ti, do fundo do coração. Espero realmente que faça sentido estas dicas. Já vamos na sexta dica. Faltam mais três dicas, mais três dias. Chegamos ao fim deste, mais deste programa. Ok? Já me estou aqui a chamar aqui no Skype. E vemos no próximo vídeo. Clica no link, lê o e-mail, clica no link, junta-te ao projeto. E depois adicionas-me no Skype, Manuel Tracinho Manero, para eu traçar contigo o teu plano de ação, para que comeces realmente a experienciar estas vivências, e consigas ter uma vida feliz, uma vida preenchida, uma vida gratificante. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Obrigado por existires.